Fala pessoal, vocês pediram e elas estão em volta, as aulas de embriologia. No último vídeo a gente completou o nosso estudo da terceira semana do desenvolvimento. No vídeo de hoje a gente vai dar mais um salto e falar nos acontecimentos da quarta semana. É um momento importantíssimo em que a conformação do embrião vai mudar totalmente. Então apertem os cintos que serão muitas emoções. Mas antes de começar, já vai dando seu joinha nesse vídeo, vai? Eu espero. Como eu falei nos últimos vídeos, talvez o mais complicado da embriologia seja enxergar as estruturas no espaço. E agora na quarta semana isso vai ser ainda mais importante, porque o embrião vai se dobrar todo e ficar cada vez mais parecido com uma pessoinha de verdade. Inclusive, eu aproveito para já pedir desculpas pela demora para publicar esse vídeo. Mas os vídeos de embriologia em especial, eles dão um trabalho extra para estudar e preparar a explicação da melhor forma para vocês. Nesse vídeo específico, eu busquei outros livros além do muro. E vocês vão notar pelas imagens, de forma a conseguir mostrar para vocês tudo o que acontece nessa fase do desenvolvimento da melhor forma possível. Então vamos entender como que está o nosso embrião até o momento. Eu fiz essa analogia nos vídeos anteriores, como se a nossa estrutura fosse formada por dois balões de soprar. Um colado no outro. Um colado... O balão de cima, azul, ele está representando a cavidade amniótica. E o revestimento dela é a ectoderme. Já o de baixo, o amarelo, seria a vesícula umbilical, revestida pela endoderme. Onde que fica o embrião nessa história? Aqui, na superfície de encontro entre os dois balões, nessa parte mais plana. É onde está o embrião. Então a gente vai fazer agora um corte nessa estrutura para mostrar para vocês o que tem dentro. Então, fazendo um corte no nosso esquema, a gente tem isso aqui. Aqui em cima, a ectoderme, delimitando a cavidade amniótica. Aqui embaixo, a endoderme, delimitando a vesícula umbilical. Aqui no meio, entre a ectoderme e a endoderme, a gente tem essa camada vermelha, que é a mesoderme. Você deve lembrar que a mesoderme aparece a partir da migração de células da ectoderme para essa região. Então o embrião é essa estrutura plana formada pelos três folhetos embrionários. Além disso, o mesoderma vai se projetar aqui, revestindo a cavidade amniótica. E nesse local aqui, ele é chamado de mesoderma somático extraembrionário. Ele também se projeta aqui para baixo, revestindo a endoderme. E nessa região, ele vai ser o mesoderma esplâncnico extraembrionário. Até aqui, nenhuma novidade. Isso tudo a gente já tinha falado nos vídeos anteriores. Esse meu desenho porco aqui, é o mesmo que esse esqueminha bonito aqui do lado. A diferença é que essa parte aqui do âmion está cortada. Aqui, a gente tem o disco embrionário trilaminar e aqui embaixo, a vesícula umbilical. É muito importante você ter essa visão do embrião para ajudar a entender o que vem a seguir. E o que vem a seguir, é que o embrião, que era essa estrutura plana trilaminar, vai começar a se dobrar e formar uma estrutura cilíndrica. Então imagine que essa folhinha aqui é o nosso embrião, com o polo cefálico e o polo caudal. Ele vai começar a se dobrar de duas formas. A primeira delas é no plano mediano. Enquanto o embrião vai crescendo, ele vai se alongar cefálico e caudalmente. Então ele vai crescendo assim, nessas direções, mas em vez de continuar retinho, ele vai se dobrando ventralmente, ou seja, em direção à vesícula vitelina. Ele vai fazendo isso aqui. Ao mesmo tempo, ele também sofre um dobramento lateral e vai acontecendo mais ou menos isso aqui. De forma que o embrião, que era uma estrutura praticamente plana, vai virando uma estrutura cilíndrica, desse jeito aqui. Então o que está acontecendo é que essa parte anterior aqui da prega neural vai crescendo, se espessando, a princípio em direção dorsal. Note que essa região em roxinho aqui é o coração primitivo, que nesse momento está à frente da prega neural cefálica. Note que à medida que a prega neural vai crescendo, ela vai se dobrando em direção ventral, formando essas pregas aqui na cavidade amniótica. As pregas cefálica e caudal. Veja que agora o coração primitivo já está em situação ventral em relação à prega neural. Mas não é só isso que acontece. Ao mesmo tempo, a vesícula umbilical vai sofrendo uma constrição, com exceção desse pedaço aqui, ventral ao sistema nervoso primitivo, que vai formar o trato gastrointestinal. E pode ser dividido em intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. Note nessa imagem ainda como que o coração já toma uma posição mais próxima daquela que ele vai ocupar definitivamente. E como que o embrião se dobrou caudal e cefálicamente, ficando com o formato de letra C. Agora vamos imaginar uma coisa. Você notou que à medida em que o embrião vai se dobrando crânio caudalmente e lateralmente, ele vai meio que levando a cavidade amniótica junto com ele. Ela vai se dobrando e se preguiando ao redor do embrião. Aí, a cavidade amniótica que estava só ali acima do embrião, com esses dobramentos, vai aos poucos envolvendo todo o embrião, que agora é uma estrutura cilíndrica. É mais ou menos assim. À medida que vai dobrando o embrião que está ali no meio, vai levando o revestimento da cavidade amniótica que vai envolvendo o embrião e, ao mesmo tempo, provocando uma constrição na vesícula umbilical. E, no fim das contas, vai sobrar só um pedacinho dela no embrião, que vai ser justamente o intestino do embrião. É isso que a gente está vendo aqui. Olha nessa figura a cavidade amniótica se dobrando e, ao mesmo tempo, a vesícula umbilical sofrendo constrição. Isso vai terminar com essa parte da vesícula umbilical deixada para fora, a cavidade amniótica, aqui nessa outra imagem, revestindo todo o embrião e aquele resto de vesícula umbilical que sobrou vai se fechar como um tubo formando o intestino primitivo. Daqui, a gente já conclui uma porção de coisas. Note, por exemplo, como que o tubo digestivo tem o seu epitélio vindo do endoderma, aqui em amarelo, e que essa parte vermelha veio do mesoderma, vai ser o peritônio, inclusive aqui com o mesentério. Essa cavidade aqui, que surgiu do dobramento do embrião e da cavidade amniótica, vai ser a cavidade peritonial. Então a gente chegou em um momento muito importante agora. O corpo do embrião já ganhou uma conformação que se parece muito com o formato final. Todos os primórdios de órgãos e sistemas já estão mais ou menos nos lugares corretos. O corpo já tomou uma forma que lembra o que ele vai ser no final. Nessa imagem aqui, você vê o resultado disso tudo que aconteceu nessa quarta semana. Você pode ver o embrião dobrado daquele jeito que a gente falou no sentido céfalo-caudal. Aqui está a vesícula umbilical. E a partir daqui, o que vai acontecer é o desenvolvimento de cada parte do corpo, que vai ficando cada vez mais especializada na sua função específica. E é isso que a gente vai ver a partir do próximo vídeo. Agora, em vez de a gente ficar vendo o desenvolvimento semana a semana, a gente vai começar a ver cada sistema do corpo. Depois que a gente entendeu o desenvolvimento básico, inicial, a gente já pode começar a estudar os sistemas específicos. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então já se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos dessa série que, eu prometo, não vão demorar tanto a aparecer. A gente se vê então nos próximos vídeos do Médicanal. Aproveita e conhece nosso projeto de financiamento lá no Catarse. Com ele, você pode ajudar o canal a se manter e a crescer cada vez mais. Um grande abraço para você e até a próxima!